Salve galera do lado B do Campo Grande News Cheguei aqui com a minha bike Mil graus, fui nem pro jornal Amarré a bike aqui no posto Não é que eu queria roubar, mano? Não rouba, né? Aqui no Campo Grande não rouba, não Hoje era a minha folga Não é mais, por quê? Porque o Dudu Borges Vai dar um workshop aqui na Blink Quem é Dudu Borges? Deve estar perguntando O Lego, o Lego não sabe quem é Dudu Borges é o produtor do Luan Santana, do Gustavo Lima Do Jorge Matheus, do Michel Teló Do João Bosque Vinícius Enfim, é Mil e uma utilidades O cara é o produtor de um monte de gente É o maior produtor do Brasil na atualidade Com certeza E a gente vai entrevistar ele, ver esse workshop Bater um papo com ele, né não? Bora! Vem comigo! Salve galera, começamos aqui Quem? Dudu Borges E aí mano, bom? É isso cara, ó Eu sou de São Paulo Capital E vim pra cá Você é daqui e foi pra lá Onde tudo acontece Onde tudo acontece Prometeram, o empresário me enganou Essa parte a gente afoga, né? Quando você chegou em Sampa O que você descobriu lá? O que que tava pegando lá na época Você falou assim Nossa, eu nunca vi isso aqui É inédito Eu sofri demais, cara No começo lá O que eu vi de inédito Foi a vida real, cara A gente não tem noção, né? O que vai realmente acontecer, né? E ser enganado dia após dia Com um monte de coisa A galera aproveita mesmo Da nossa ingenuidade Do sonho, né cara? Quando eu vim pra cá O que eu vi de inédito Foi o Bruto Eu falei O que que é isso? Nunca tinha visto um agroboy Eu nunca tinha visto Eu nunca vi um agroboy Sou de São Paulo Capital Ali da Freguesia do O Sabia o que era esse negócio Do Bruto O grave Da Freguesia do O Tem muito amigo Da igreja lá O Robinho O Duca do Oficina G3 Não sei se você conhece Olá, cara O estúdio do Pinóquio era lá, né? É, também Meu tio é padre Daquela igreja da Matriz É mesmo? Verdade, cara Cara, e como é grande, né? O bairro, né? É, é de louco Muito massa Então, o que que você acha Desse segmento bruto Que é o que eu vi de inédito Aqui quando eu cheguei Cara, é uma coisa bem Bem particular Uma coisa bem regional Isso Que tomou uma proporção nacional Há pouco tempo Mas é uma coisa Eu vejo ainda como uma coisa Bem regional Uma coisa ainda bem Meio gueto, né? Eu vejo isso como Meio um gueto, assim Que os que conseguem Botar uma linguagem Um pouquinho mais Flat Conseguem passar Pro âmbito nacional Mas É uma coisa que eu vejo Ainda mais Muito restrita Não vejo uma coisa ainda Uma explosão nacional Assim, não É underground, né? É o underground Do Zorio mesmo O sertaneiro Qual lugar daqui Você tem mais saudade Quando você vem pra cá? Não é que eu sinto saudade Assim, acho que Quando você vem pra Campo Grande O ar O céu, cara Esse céu Você é de São Paulo Até postei uma foto do céu ontem O céu é muito diferente É muito azul É uma coisa muito linda Assim Tem um negócio no workshop Que você falou Que eu achei curioso Você falou assim, ó Metade Até mais da metade Só eu nem vi acontecer Que eu tava no estúdio Como que você dosa? Como que chega até você Esses resultados? Você me emociona As vezes Quando eu vejo um monte de coisa Assim acontecer Mas é isso A gente tá dentro do estúdio A gente não tem noção O que tá acontecendo As pessoas tão sempre falando Falando, falando Buscando e mostrando E não sei o que E a gente tá lá Continua acordando Certo, dormindo tarde Quando eu vou num show As pessoas me veem Bem quieto Assim, ouvindo a música Assim E perguntam Pô, você não vai curtir? Tipo, você não vai Cara, você quer que eu faça o quê? Que eu pule? Que eu dance? Que eu faça o quê? Cara, é um momento Que eu Passou na minha cabeça Fico muito feliz Agradecer a Deus De ver todo mundo ali Cantando uma coisa Que a gente viu Nascer A gente fez Ou compôs Ali do zero Isso pra mim É o mais É o meu dia a dia Que eu mais Que eu mais busco Assim, essa luta De você lidar A vencer o ego Tá ligado? A vencer o ego é f*** Todo dia inteiro Todo dia falar Que você é f*** Você é bom pra c*** Isso é ruim É, pra mim É muito difícil O ser humano Qualquer ser humano Não é muito difícil Mas pra mim É particularmente bem difícil Aquela hora que você escolhe Quem escolhe É você Eu não vou estar lá Qual a melhor artista Que já pisou na terra Que você acha E qual a melhor música Já produzida Na história Não vale citar Nenhuma do Queen Eu ia falar Queen, cara Pode citar Pode citar O que todo mundo fala Boêmia É, pra mim Como que os caras fizeram Com oito canais Sei lá quantos, velho Aquilo é inacreditável E saber as histórias Saber que eles ficaram Faziam Ficavam Uma semana Pra fazer uma intro De back Só o back Só a intro Uma semana Gravando aquilo Uma semana Os caras não ficam Meia hora Pra gravar uma voz Do disco Que vai explodir nele Tá ligado Então isso é muito louco E artista, cara Michael Jackson Sem sombra de dúvida Lado B, abração Muito legal vocês estarem aqui Obrigado Eu fico muito feliz De poder estar falando E poder Poder falar um pouquinho Da minha história O que realmente A gente quer passar da música Pras pessoas Também no Lado B Eu quero só agradecer E que vocês toquem Isso pra frente Cada dia mais E que vocês toquem